Começando mais uma semana de diário da dieta e como vocês sabem, como vocês viram no vídeo anterior, eu acabei engordando um pouquinho, não foi uma semana como eu gostaria, mas essa semana foi bem melhor. Então eu comecei a semana com 67.1, essa semana teve aniversário de 90 anos da minha avó, teve feriado, então foi uma semana bem atípica. E eu comecei o dia 52 daquele jeitinho que eu amo, café da manhã dos campeões com mamãozinho com chia, torradinha com requeijão e café. Eu almocei arroz, feijão, linguiça, salada, fiz o método do prato, quem viu os vídeos anteriores sabe do que eu tô falando. A tarde tava ajudando a montar a decoração da festa da minha avó, comi maçã. A janta do aniversário dela foi churrasco com sushi, então esse foi o meu prato da janta. E é claro que eu comi docinhos, comi bolo, eu filmei só esse daí, mas eu comi muito mais docinho e comi um pouco mais de bolo do que tem aí. Claro que no dia seguinte não consegui tomar café da manhã, fui direto pro almoço e o almoço foi o churrasco que sobrou do dia anterior. Não lanchei nesse dia, fui direto pra janta, a janta foi carê com arroz, tava maravilhoso. Bom, começando mais um dia, café da manhã com pãozinho francês com manteiga, um pouquinho de mamão e café pra dar aquela acordada. Era feriado e o marido fez lasanha, então a gente comeu arroz com um pouquinho de carne e um pedacinho de lasanha. Acabei não lanchando nesse dia, então a noite o marido pediu uma batata recheada, era de estrogonofe de carne com bacon, essa batata. Dia seguinte não tomei café da manhã porque tava bem cheia. Almocei, carne cozida, arroz, salada. Lanche da tarde foi um pão com presunto. E a noite eu jantei um pouquinho de lasanha que tinha sobrado, um pouquinho de bife acebolado e bastante salada. Eram fatias assim, bem pequenininhas de bife e de lasanha, mas tava muito bom. Dia seguinte, café da manhã dos campeões que eu amo. Mamãozinho com chia, torradinha com requeijão e o meu cafezinho preto. Almoço foi uma sopinha que tinha congelada aqui em casa, eu amo ter sopinhas congeladas. Essa sopinha era de macarrão e carne moída. O lanche da tarde foi iogurte com um pouquinho de granola caseira e alguns moranguinhos. E esse foi o meu jantar da sexta-feira à noite. A gente acabou comendo em casa na sexta-noite, então esse foi o meu jantar. E a balança está marcando neste momento 66,6. Então, essa semana, consegui emagrecer, continuo firme no meu processo de emagrecimento e tô muito satisfeita com a balança dessa vez.